O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar a paz, o que me traz? A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar meu amor O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar a paz, o que me traz? A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar o meu amor 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 Meu amor